Essa gata me liga, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, rolar Até o sonaiá Gata me liga, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, rolar Que hoje vai rolar o Gustavo Lima e você Se você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar Porque são Que hoje vai rolar Gata me diga mais tarde em balada Quero curtir como ser uma brocada Dançar, volar A Deus Que tal? Una vez mais bem-vindos ao canal Bueno, estou aqui para traeros um look que me a pedido Minha amiga Lorena por Facebook De dar aqui um beso muito grande, minha menina E nada, que dizer-te, que espero que te goste muito o look Ela me a pedido um maquillaje Em tono dorado, malva e negro E, bueno, isto é o que me ha salido Que espero que os goste Se é assim, não esquece de dar as manitas arriba E que nada, que os mando um beso enorme Os dejo com o tuto Bye Bueno, chicas, o primeiro que vou utilizar É as pre-base de sombra La vou aplicar em todo o párpado superior E inferior Con a ayuda da yema do dedo O que vamos a fazer É que vamos a extender muito bem Agora vou utilizar este dorado De la paleta 120 E o vou aplicar Na zona do lagrimal Com este pincel Desde aqui Até mais ou menos A mitad do párpado móvil E aí E aí E aí E aí E aí E aí agora o seguinte que eu vou fazer é aplicar de a mesma paleta este tono que é um malva como pode ver, é com brillante, também com shimmer o vou aplicar com este pincel que é bastante planito e o vou aplicar desde a outra mitad do párpado móvil até o final do ojo e vou ir mezclando com o color que temos aplicado anteriormente que é o dorado e vou seguir e vou coger e vou ir jalando hacia arriba o color, vale? agora vou aplicar na cuenca, na parte final do ojo este color en negro que é com um pouco de shimmer de um quarteto de ELF e vou aplicar com este pincel que me ajuda a difuminar vou ajudar um pouco hacia arriba com a ajuda do dedo me clare agora o seguinte que vou fazer é aplicar debaixo da ceja para iluminar este color que é um vainilla de uma paleta de Cristian de Dior Cristian de Dior que é uma paleta de Cristian de Dior que é um pouco de humor 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 Agora, na parte que fica por debaixo do párpado inferior, vou aplicar o mesmo color, vainilla. Agora vou aplicar este lápis de ojo na parte do párpado inferior, na parte final do ojo, até o lágrima. É um lápis malva de marca Pelo. Com a ajuda do dedo, vou difuminar um pouco. E agora, na parte, vou aplicar a mesma sombra de color malva que aplique anteriormente. Vou aplicar a mesma sombra do color. E aplicar um pouco do dorado ao principio do lágrima por a parte de baixo. Agora vou delinear o párpado móvil con este delineador de Essence. É o Liquid In A Liner Waterproof. En tono negro. E, bueno. Desde o lágrima até a parte final do ojo. Pintando a parte final do água. E, bom. Tiago! Com oropo ancho. Que cada um por ti minimize do agroco. E, bom! Com oropo ancho? 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 com este lápis negro, que é de String o 01, vale? e na parte superior também agora, para que não dure mais o color se vea com mais intensidade vou aplicar sombra negra encima do lápis agora, rizaré minhas pestañas e aplicar esta máscara de pestañas de Essence que é a I Love String aqui é a parte inferior agora, vou aplicar este color que é um... como... um bronceador e vou aplicar na zona do pómulo um pouco para marcarlo isso é o que nos ajuda é que a cara se vea como mais alertada e agora, de colorete vou utilizar este de Bisú que é como um malvita e é o 24 e agora, para terminar chicas o que vou fazer é que vou delinear os labios com este lápis de P2 em malva o que se engano Tchau. Tchau.